Leitura é uma questão de saúde pública? Sim, eu sou dessa opinião, porque a leitura, ela te permite divertir, instruir, ela te permite, inclusive, arrumar mais parceiros sexuais, sabia? É verdade. Como é que é isso? Explica. É pelo seguinte... Eu estava na Tailândia uma vez e todo mundo chegava perto de mim e fazia assim, ó. E assim, ó. Eu falei, meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? A idade, a velhice. E você sabe que chegar na velhice é o prêmio, né? É, uai, claro. Porque a outra opção... A outra opção nós não queremos, não. De jeito nenhum, né? E daí eu amo o que aconteceu lá no ar. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL